A maçã do leão meu com o leão, não é do leão não né, é P40 com a 28 Aquela raçãozinha, olha aqui as pequenininhas, olha Olha, as maiorzinhas que eu vou fazer o filézinho de 300, 250 gramas Olha de 100 gramas, 150 gramas, olha 105, hein, contadinha, duas vezes, hein, olha Que coisa chique, essa daqui é a mulher que faz filé pra fazer Ah, não é milanesa não Ela faz aquele negócio lá com, que faz com berinjera lá, como é que chama? A pamegiana, olha, vocês já comeram a pamegiana de tilápia? Faz pra vocês verem, dessas pequenas, não das grandes, dessas pequenas As grandes eu não gosto de estragar, não, as pequenininhas sim Aí, tá ruim ou tá bom? Pescaria do leão ontem Aí pessoal, mais uma vez, desculpa de eu estar enchendo o saco de vocês aí, tá Mostrando até a minha hortinha como é que tá aqui, as cominhas vêm comer, olha Junto com as galinhas, olha Mostrando até a minha hortinha, fazendo o papaganda da horta Olha as novas tilapas aí, dois, quatro, seis, oito, nove Essas cinco primeiras aí, velho Tava cheio de coisa, as quatro de carro nova, nenhuma tinha nada na barriga As outras tinha tudo Olha pra você ver como é que tá cheio de massa, olha Olha, olha, olha Isso aqui é a ração, não é a ração Isso aqui é a massa que eu faço e jogo, tá vendo? Olha, olha Olha pra vocês verem aí, pode ver, a P40 com a 28 E aquela raçãozinha que parece ração de coelho Ali eu molho e vou jogando, entendeu? Não joga as pelotas, eu jogo separado, entendeu? Olha aí, ó